Ai, minha mãe, minha mãe, menininha Ai, minha mãe, menininha do Ganto O Rio, eu vou seguir o teu conselho E a bateria do Império vai entrar no começo da música Ela já está emocionada, desde os ensaios A nossa tia é um doce, é um tiê É uma passarinha maravilhosa, orgulho do Brasil Quando acabar, o Caetano, eu vou marcar, Caetano, Caetano Chegar perto dela e ela vai fazer a capela uma vezinha só Sonho, só Bom, eu fico um pouco nervoso, mas estou tão honrado de estar perto dela E de ter visto minha vida musical e pessoal tão ligada a dela Durante tantos anos que já estou feliz Nós vamos fazer agora com a bateria toda Cadê a Roberta e o Arnino? Eu vi o Arnino e o Arnino Arnino, olha o microfone do Caetano No final da música vai ser Cada um de vocês, eu tirei a passar isso por vocês Vai fazer o pepão E é importante feitar no bolso É só fazer e ficar aqui É só fazer e ficar aqui Isso aí é o máximo Isso é o máximo pra mim Eu jamais podia pensar Que com 84, 89 anos Eu ainda viesse aqui no teatro E fazer uma apresentação De homenagem Com homenagem De maneiras que pra mim isso está sendo o máximo Sonho meu Sonho meu Sonho meu Obrigado Amém Pois é O que eu tenho agora?" A quem eu tenho agora?